Eu não sou, não sei que há esperança Alguém se solta, não quero Pobre dos ricos, quem não conhece Toda a logia da realidade Não tenho nada Que tenho, tenho tudo Sorrindo e sonho Que pobre, pobre, engano O que me gosta Se todo esse dinheiro Não vou dar amigos Estrelas, não vou verdadeiro Não tenho nada Que tenho, tenho tudo Sorrindo e sonho Que pobre, pobre, engano O que me gosta Se todo esse dinheiro Não vou dar amigos Estrelas, não vou verdadeiro